Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, como vocês viram aí no título do vídeo, eu vim contar sobre o que eu achei, sobre aqueles produtos que eu comprei pra usar no meu cabelo novo. Se você ainda não viu aquele vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, é o primeiro link e vou deixar um card passando em algum lugar da tela aqui em cima pra vocês verem também. Mas, só vai ver o outro vídeo depois que você terminar esse, tá bom? Então tá, vamos começar. Esse aqui, eu já falei desse produto no vídeo que eu apresentei os produtos, mas eu vou falar dele de novo, que é esse Liso Mágico aqui da Lovell. Eu gostei muito dele e eu sim recomendo, eu estou usando desde o primeiro dia que eu comprei. Faz umas duas semanas que eu comprei todos esses produtos, eles chegaram bem rápido e ele é bem cheiroso. E eu uso ele como um protetor térmico, como eu falei no outro vídeo. Passo ele antes de fazer uma chapinha ou passar o secador ou até mesmo deixar secar natural. E sim, ele diz que abaixa o frizz e quanto mais você passa, mais isso fica. E isso é super verdade. Então, esse Liso Mágico da Lovell está aprovado e eu recomendo sim pra vocês. O próximo produto que eu vou mostrar pra vocês é a máscara de reconstrução da Braé, que eu tinha mostrado, que é essa daqui. Que ela é bem firme e ela é usada uma vez por mês. Eu achei ela bem forte, eu achei ela muito boa. Ela deixou o meu cabelo muito macio e brilhoso. Não deixou aquele liso escorrido, mas essa máscara ajudou bastante o meu cabelo. E sim, eu recomendo muito pra vocês. E eu amei, gente, eu estou apaixonada. Pena que só pode ser usado uma vez por mês por ser uma máscara reconstrutora, né? Mas essa máscara está aprovada também e eu recomendo pra vocês. Eu baixei um aplicativo no meu celular. Não sei se tem pra Android, mas com o meu celular iPhone, tem na App Store. Que é o meu cronograma capilar. Você coloca lá a data que você vai começar e ele já vai montar automaticamente o cronograma pro seu cabelo. Então, eu estou fazendo normalmente umas três vezes por semana. Eu faço uma nutrição e duas hidratações por semana. Então, vocês podem notar que o meu cabelo não está com um aspecto tão quebrado assim. Porque eu estou cuidando muito dele desde quando eu fiz as mechas, né? Que já faz uma semana e pouquinho. Anota aí essa dica do cronograma capilar desse aplicativo porque ele é muito bom. E seu cabelo precisa sim de um cronograma capilar. Independente se ele é tingido, se ele tem mechas ou se ele é natural. Independente, faça um cronograma capilar pro cabelo de vocês. Porque eu aprendi isso na marra e só agora eu aprendi a cuidar do meu cabelo de verdade. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a linha profissional da L'Oreal que eu comprei. Eu comprei essa máscara aqui, que ela é da série Expert Nutrifier. Então, eu estou usando essa máscara aqui só pra nutrição, uma vez por semana. E ela é muito boa. Eu gostei bastante. Eu gostei praticamente de todos os produtos que estão aqui. Essa máscara me surpreendeu bastante. Então, eu recomendo. Pelo menos pro meu cabelo ela deu muito certo. Agora, o shampoo e o condicionador. Que eu comprei da linha. No começo, eu não tinha gostado tanto porque eu achei que não rendeu um pouquinho. Só que eu coloquei no meu cabelo. Não foi o suficiente pra lavar e conseguir entrar com a mão aqui dentro do cabelo, no couro cabeludo. Pra conseguir limpar tudo certinho. Então, eu tive que usar bastante. Esse shampoo aqui, esse condicionador, eu acho que eu usei só umas três vezes. Já foi gasto tudo isso aqui. Então, eu não sei se vai render. É muito bom sim. Nas outras vezes que eu usei esse shampoo e esse condicionador, eu gostei bastante sim. Mas ele é muito caro pra render pouco. Que eu acho que ele não vai render muito. Por mais que eu esteja evitando lavar meu cabelo todos os dias. Antes de eu ficar loira, eu lavava meu cabelo todo santo dia. Então, hoje eu tô evitando lavar todo dia. Tanto eu tô lavando só um dia sim e um dia não. E por mais que me dá uma agonia, porque eu era acostumada a lavar todo dia. Eu tô me aprimorando aí aos novos cuidados. E eu gostei bastante. Eu gostei. Mas eu acho que não vale a pena o preço. Vou procurar outros shampoos que sejam mais em conta. Pra poder usar no cabelo e pra render mais. Agora eu vou mostrar pra vocês a linha da Forever Lease profissional também. Que é a linha de matizador. Confesso que eu fiquei um pouquinho com medo de usar. Mas quando eu passei e depois eu vi o resultado. O meu cabelo... Ele tava um pouquinho mais branco que isso. Eu vou começar a matizar o meu cabelo toda sexta-feira. E ele tava um pouco mais branco que isso. Confesso que eu fiquei um pouco impactada com o resultado. Porque ele ficou muito bonito. Eu gostei bastante. E eu matizei sexta-feira e até agora eu só lavei uma vez o meu cabelo. Então ele tirou só um pouquinho. Meu cabelo só tá um bem pouquinho assim. Um amarelinho. Mas olhando assim ele ainda tá branco. E eu espero que dure um pouco mais, né? Uns 15 dias pra essa matização. Mas no mesmo jeito toda semana eu vou estar matizando ele. E eu gostei bastante, que é isso daqui. Eu segui as instruções, tá? Do rótulo, do shampoo e da máscara. Que ambos são muito cheirosos. Muito boa também. Eu passei o shampoo. Lavei. Deixei seis minutos. Aí eu lavei o cabelo. Aí eu passei uma segunda mão de shampoo no cabelo. Lavei de novo. Deixei mais seis minutos. Depois que eu tirei o shampoo da segunda vez. Eu vim com a máscara. Deixei de oito a dez minutos. Aqui no rótulo diz pra deixar oito minutos. Mas começou um pouco teimoso. Deixei dez. Confesso que eu vi ali ficando meio roxo. Fiquei com medo. Um roxo meio azulado. Mas deu tudo certo. Tem fio um ou outro que não pegou. Que ainda tá meio amarelado. Mas aqui na frente que é o destaque ficou bem branquinho. Não ficou platinado. Ficou um perolado. Mas aqui nas pontas tem umas mechas que platinou sim. Então creio que foi só a primeira vez que eu usei esse produto. E até o meu cabelo acostumar. Eu gostei bastante. Então esse matizador eu recomendo sim. Porque eles são produtos muito bons. Agora lembra aquele kit banho de ouro que eu tinha mostrado pra vocês. Que falava que era efeito de salão. Quem não viu vai lá assistir aquele vídeo que tá bem legal também. Essa linha toda é de óleo de argã. Então no começo eu fiquei meio assim também. Igual o da linha da L'Oreal. Mas depois que eu passei o shampoo, o finalizador. Que vale como condicionador também. E eu usei a máscara. Meus queridos, minhas queridas. O meu cabelo ficou uma seda. Ficou macio. Eu não senti que ressecou nenhum dos produtos que tá aqui. Que eu tô falando nesse vídeo pra vocês. Eu senti que ressecou meu cabelo. Nenhum. Todos estão aprovados. E essa máscara aqui. Eu deixo por 20 minutos no cabelo. Quando eu faço bem de vez em quando é 20 minutos. Mas pra quem faz uso semanal dessa máscara. É de 2 a 5 minutos. No máximo. Porque ela pode servir como um condicionador também. E depois de todo o processo. Lavei, sequei ou escovei o cabelo. Eu finalizo com esse óleo de argã também. Que eu já tinha falado no outro vídeo. Que eu tinha gostado bastante. E que eu tinha aprovado. E esse aqui é um óleo reparador de óleo de argã também. E super aprovado. Então é isso, gente. Eu sei que esse vídeo ficou um pouco mais rapidinho, né. Do que eu costumo postar aqui no canal. Mas eu precisava vir aqui contar pra vocês a minha experiência com todos esses produtos. Que a maioria eu já usei mais de uma vez. O único que eu usei só uma vez até agora. Foi a máscara reconstrutora. E o shampoo e a máscara matizadora. Mas são todos produtos muito bons. Que com certeza eu compraria novamente. Só o shampoo mesmo que eu vou dar uma olhada. Se tem um outro um pouco mais barato. Se não, dá pra manter também, né, gente. Porque celular é muito caro. Tudo muito caro. Mas eu gostei bastante. As escovas que eu comprei eu gostei bastante também. A toca térmica que eu comprei também é muito boa. Dá pra sentir esquentar quando vai fazer hidratação, nutrição. Ou reconstrução no cabelo. São produtos muito bons. Que eu recomendo pra vocês. Sim, com toda certeza se joga. Pode usar. E dessa linha aqui. Que é feito de salão. Da linha de argã, né. Banho de ouro. Qualquer tipo de cabelo pode usar. Então, se você é loira. Se você tem cabelo natural. Se você tem tinta no cabelo. Pode usar. Vai tranquilo. Se joga. Pelo menos no meu cabelo deu certo. Testa no cabelo de vocês. Se vocês comprarem algum desses produtos. E também funcionar pro cabelo de vocês. Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Se você gosta desse tipo de vídeo. Já deixa seu like. Se inscreva aqui embaixo no canal. E ativa o sininho pra receber as notificações. De quando eu postar um vídeo aqui no canal. Pra vocês. Aproveita e já me segue no Instagram. Que tá aparecendo aqui embaixo. Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Até semana que vem. E tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL